Boa tarde, estamos no ar, começando mais um Vale Urgente nesta segunda-feira, 29 de setembro de 2014. Hoje acelerando, hein? Policiais da Delegacia de Investigações Gerais de São José dos Campos desencadearam uma operação hoje pela manhã em busca de responsáveis por crimes, furtos e um dos indivíduos foi detido por roubo a veículos. Nós vamos conferir as imagens exclusivas da nossa câmera. Pode mostrar. Você está acompanhando aí esse indivíduo responsável por roubo a veículos. Olha só, ele tem o hábito de bater nas vítimas. Esse indivíduo é responsável por vários roubos a carros em São José dos Campos. As vítimas, na maioria, mulheres. E ele agride as mulheres para levar o carro. Se você foi vítima desse indivíduo, a polícia pede para você comparecer à Delegacia de Investigações Gerais de São José dos Campos. Dá uma passadinha lá e conversa com o doutor José Henrique de Paula Ramos. Vem pra cá. Atenção, atenção. A Marabras põe os preços no chão e faz a concorrência comer poeira. É o Detona Marabras. Móveis a preço de fábrica e é a maior variedade que você já viu. Tudo em 10 vezes sem juros no cartão. Melhor impossível, mas é bom correr, porque é só amanhã. Confira esta super oferta. Atenção. Conjunto Copa Paris, mesa com quatro cadeiras, resistente e confortável por 10 vezes. De R$ 19,90 sem juros no cartão. Eu vou repetir, porque está barato demais. Conjunto Copa Paris, mesa com quatro cadeiras, resistente e confortável por 10 vezes. De R$ 19,90 sem juros no cartão. Detona Marabras. É só amanhã. Passe na loja mais próxima de você e aproveite. Tem muito mais ofertas, muito mais variedades, qualidade esperando por você. Lojas Marabras. Preço menor, ninguém faz. Não dá tempo, né? O nosso horário está curto. Um homem de 25 anos foi procurado pela justiça nesta manhã. Foi encontrado pela Delegacia de Investigações Gerais. 25 anos, condenado a 14 anos de prisão. A Divecar, equipe do Tom, mostra aí pra gente como foi a caçada. Esse homem está condenado a 14 anos de prisão. É o Val da Zona Norte, segundo a polícia. Hoje pela manhã, a polícia trabalhou bastante. Ali o Tom, responsável pela equipe de Divecar e os outros policiais que puseram esse indivíduo atrás das grades, cumprindo o mandado de prisão determinado pela vara criminal de São José dos Campos. Chama o intervalo que eu volto já, já.